Investigadores que aceitam fundos da Coca-Cola podem chamar a inatividade física como o maior problema de saúde pública do século XXI. Mas na verdade a inatividade física ocupa apenas o quinto lugar em termos de fatores de risco de morte nos Estados Unidos e o sexto lugar em termos de fatores de risco de incapacidade. E a inatividade física quase não entra na lista dos 10 fatores de risco de morte mundial. Como já aprendemos, a dieta é de longe a nossa maior assassina, seguida pelo tabagismo. Claro que isso não significa que você possa ficar simplesmente sentado no sofá o dia todo. Como vimos em vídeos anteriores, o exercício pode ajudar com a saúde mental, saúde cognitiva, qualidade do sono, prevenção do câncer, função imunológica, hipertensão arterial e extensão de vida útil. Se a população dos Estados Unidos fizesse coletivamente exercício suficiente para reduzir apenas 1% no índice de massa corporal nacional, 2 milhões de casos de diabetes, 1 milhão e meio de casos de doença cardíaca e AVC e 100 mil casos de câncer poderiam ser prevenidos. Idealmente, quanto devemos nos exercitar? As últimas diretrizes oficiais de atividade física recomendam que os adultos façam pelo menos 150 minutos por semana de exercício aeróbico moderado, que significa um pouco mais de 20 minutos por dia. Isso é até mais baixo que as recomendações anteriores do cirurgião geral, do centro de controle de doenças e do colégio americano de medicina esportiva, que recomendavam pelo menos 30 minutos por dia. As autoridades de exercício parecem ter caído na mesma armadilha que as autoridades de nutrição, recomendando o que acham que pode ser alcançável, em vez de simplesmente nos informar o que a ciência diz e nos deixar fazer as nossas próprias escolhas. Eles já enfatizam que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. Por isso, por que não parar de ser condescendente quanto ao público e simplesmente dizer a verdade a todos? É verdade que caminhar 150 minutos por semana é melhor do que caminhar 60 minutos por semana. Seguir as recomendações atuais de 150 minutos parece reduzir a sua taxa de mortalidade global em 7% em relação a ser sedentário. Caminhar apenas 60 minutos por semana só desce a sua taxa de mortalidade em cerca de 3%. Mas andar 300 minutos por semana reduz a mortalidade global em 14%. Por isso, andar duas vezes mais tempo, 40 minutos por dia, em comparação com os 20 recomendados, produz o dobro do benefício. E uma caminhada de uma hora por dia pode reduzir a mortalidade em 24%. Usamos caminhar como um exemplo porque é um exercício que quase todo mundo pode fazer. Mas o mesmo é verdade para outras atividades de intensidade moderada, como jardinagem ou andar de bicicleta. Esta meta-análise de dose de atividade física e longevidade descobriu que o equivalente a cerca de uma hora por dia de caminhada rápida de 6,4 km por hora foi bom, mas 90 minutos foi ainda melhor. E mais do que 90 minutos? Infelizmente, tão poucas pessoas se exercitam tanto assim todos os dias que não houve estudos suficientes para compilar uma categoria superior. Se sabemos que 90 minutos de exercício por dia é melhor do que 60, que é melhor do que 30, por que é que a recomendação é de apenas 20 minutos? Percebemos que apenas cerca da metade dos norte-americanos chegam a fazer os 20 minutos por dia recomendados. Por isso, as autoridades estão apenas tentando empurrar as pessoas na direção certa. É como as diretrizes dietéticas que nos aconselham a comer menos doces, se ao menos eles fossem mais diretos. Isso é o que o Dr. Michael Greger tenta fazer aqui no NutritionFacts.org.